Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Durante este ano celebramos os 400 anos do início da evangelização da Amazônia O Evangelho aqui aportou para toda a Amazônia, começando de Belém Nossa cidade foi fundada no forte do presépio Dali se espalhou a boa nova de Jesus por todas as partes 400 anos do início da evangelização 400 anos de Belém A providência de Deus nos conduziu de tal forma que neste ano de 2016 alguns acontecimentos correspondessem à presença da Igreja Católica em Belém enquanto cidade enquanto área metropolitana e também em todo o nosso estado do Pará Tivemos a honra de realizar em nossa Arquidiocese o 17º Congresso Eucarístico Nacional Todas as avaliações que estão sendo realizadas com os conselhos da Arquidiocese com as equipes de trabalho mostram o sucesso da realização do 17º Congresso Eucarístico Nacional Pensado como uma grande missão popular Este era o sonho que Deus tinha colocado em nosso coração que fosse uma semana inteira de missão dando possibilidade de participação das mais variadas formas Se algumas pessoas tiveram e foi verdade dificuldades por causa dos motivos de segurança na entrada no Mangueirão ninguém teve dificuldade para ir às missas da Catedral ou às missas nos diversos ritos ninguém teve dificuldade para participar das jornadas pastorais ninguém foi impedido de estar no portal da Amazônia na chegada da posição fluvial em todas as nossas 86 paróquias tivemos Congresso Eucarístico em andamento as paróquias receberam as visitas dos bispos mais de 600 sacerdotes estavam presentes em nossa Arquidiocese durante aqueles dias uma multiplicação de eventos acontecimentos de evangelização de estudo de oficinas temáticas a feira católica nós tivemos um leque aberto para tantas pessoas participarem temos a certeza com modéstia mas também com responsabilidade que o Congresso Eucarístico Nacional foi o grande evento que a Igreja pôde oferecer de presente à cidade de Belém penso que como acontecimento público o Congresso Eucarístico Nacional foi o maior acontecimento deste ano do quarto centenário da nossa bela cidade de Belém nós vivemos também um processo muito interessante e importante nos últimos anos ainda em 2005 o então arcibispo do Orani João Tempesta junto com o Dom Vicente Zico e com tantas outras pessoas lembramos de forma especial Padre Fabrício Meroni e tantas outras pessoas começaram a acalentar um sonho de preparar uma futura universidade católica do Estado do Pará foi feito um projeto muito audacioso um sonho muito grande de constituir uma universidade católica aqui em Belém correspondente a experiência da Igreja Católica não sei se vocês todos sabem mas a ideia de universidade a juntar e fazer intercomunicação entre os vários saberes essa ideia veio da Igreja e se espalhou pelo mundo inteiro e nós somos também tributários de uma rica presença da Igreja no campo educacional na Amazônia que eu digam os colégios católicos presentes em nossa região amazônica com a dedicação das arquidioceses e dioceses e prelasias presentes na Amazônia a dedicação das congregações religiosas quando vocês viram a marca do 17º Congresso Eucarístico Nacional o que nós transformamos como figura no pão eucarístico colocando aquelas palavras que expressam que Jesus é salvador do mundo mas nós partimos de uma rosácea feita de barro na Igreja de Santo Alexandre feita pelos índios na época da presença jesuítica aqui em Belém então ali nós já fizemos além da referência eucarística nós já fizemos a memória de uma presença forte no campo da educação quando assumi a arquidiocese de Belém em 2010 Deus me deu a graça de colher exatamente essa experiência de um sonho bonito da criação de uma universidade católica para o Pará e nós nos empenhamos seriamente com a ajuda de tantas e tantas pessoas tivemos que refazer o projeto certamente tornando-o para este primeiro momento mais modesto pensamos em criar não em primeiro lugar uma grande universidade católica mas começar com uma faculdade católica de Belém os trabalhos foram desenvolvidos os esforços foram muito grandes também o investimento material foi muito significativo tivemos a alegria ontem de fazer a implantação oficial da nossa católica de Belém eu tinha pedido a nosso senhor como ontem foi lembrado pela professora Betânia que presidiu a comissão de instalação da nossa faculdade católica eu acenei e ela recordou ontem que eu tinha feito um pedido a nosso senhor que a implantação da nossa faculdade acontecesse no ano do quarto centenário da evangelização e da fundação da cidade de Belém assim aconteceu nós tivemos a aprovação pelo conselho nacional de educação posteriormente no dia 21 de junho tivemos a assinatura pelo ministro da educação interessante 21 de junho dia de São Luís Gonzaga um jovem um jovem jesuíta que se formou nos colégios jesuítas naquele dia foi assinada a portaria que foi publicada no dia 22 de junho no diário oficial do nosso país de lá pra cá nós trabalhamos para chegar a este momento e ontem fizemos esta solenidade muito bem participada com representantes de instituições educacionais da grande Belém representantes dos poderes públicos é claro a presença de professores funcionários alunos e alunas da nossa faculdade católica de Belém e assim nós tivemos a alegria de ver implantada esta instituição aí nós ajuntamos 400 anos do início da evangelização 400 anos de fundação da cidade de Belém presença da igreja no campo da educação celebrada e concretizada neste ano exatamente com a fundação da faculdade católica de Belém que é uma expressão da entidade mantenedora que se chama Instituto Dom Vicente Zico que também aqui traz a memória de uma das grandes figuras de nossa história eclesiástica o grande arcibispo Dom Vicente Zico caríssimo irmão caríssima irmã a igreja tem que agradecer muito a Deus quando o Papa Francisco veio ao Brasil ele disse aos bispos que tinham que ter uma atenção muito especial com a Amazônia naquela ocasião eu tive a oportunidade de cumprimentá-lo pessoalmente pela primeira vez depois Deus me deu muitas outras ocasiões para estar com o Papa Francisco quando eu me aproximei dele e disse que era o arcibispo de Belém ele olhou bem nos meus olhos segurou minhas mãos e disse vocês devem ser corajosos ousados se vocês não forem ousados já estão errando de princípio todos podem imaginar a força de tal palavra em meu coração e desde aquela ocasião eu tenho transmitido de várias formas para tantas pessoas da nossa igreja esta responsabilidade da coragem da ousadia para levar adiante os projetos que o Espírito Santo nos inspira Congresso Eucarístico Nacional nós tivemos sete dias de congresso tivemos um congresso com eventos simultâneos em todo o território da Arquidiocese tivemos uma presença dos bispos nas nossas paróquias realizamos uma multiplicidade de atividades e Deus nos abençoou e deu certo criação da nossa faculdade católica de Belém ousadia confiando na providência de Deus que nos enviou sabe o Senhor como foi feito isso os recursos necessários para nós montarmos a biblioteca para dar um dos exemplos além da estruturação física temos muitas coisas ainda a fazer como a providência de Deus se manifestou como nós ganhamos contribuição de tantas instituições de tantas pessoas como isso foi significativo como precisamos agradecer a Deus pelas pessoas e instituições que se envolveram conosco eu tenho a certeza de que o Senhor que nos ajudou até agora continuará a cuidar de nós eu tenho muitos outros motivos e vocês sabem como procuro manifestar estes motivos ao meu povo através deste programa mas hoje eu quis trazer eles exatamente esta alegria do evento acontecido ontem e que marca de uma forma tão importante a vida de nossa igreja Deus nos abençoe que nós continuemos a realizar muitas outras maravilhas que não são ações do arcibismo mas são ações do próprio Senhor através do seu povo ação do Espírito Santo que conduz a nossa igreja agradeçam comigo a Deus todos vocês irmãos e irmãs por tudo que ele tem realizado em nossa igreja permaneça conosco daqui a pouco estamos de volta conversa com meu povo caríssimo irmão caríssima irmã nós temos graças a Deus recebido muitas perguntas das pessoas que querem que os assuntos sejam tratados você pode mandar no nosso whatsapp 98802 3444 as suas perguntas nos próximos dias responderemos também a várias perguntas que foram gravadas quando as nossas equipes de televisão estão presentes pelas paróquias e também nos vários eventos da nossa arquidiocese por falar em eventos eu quero agradecer imensamente a Deus por duas coisas acontecidas no último domingo Dom Irineu com uma equipe grande de missionários que trabalham na pastoral na pastoral das ilhas todos foram para um encontrão lá no baixo acará com as várias comunidades e paróquias e comissionários que trabalham nessa pastoral das ilhas as notícias foram excelentes nós determinamos uma porta santa para que as pessoas recebessem a indulgência foram sacerdotes para atender as confissões as comunidades se dirigiram para lá houve uma grande manifestação de boa vontade de tantas pessoas que ajudaram para a realização deste encontrão das várias comunidades na pastoral das ilhas foram feitos 500 folhetos para a missa e não foram suficientes o que significa que havia mais de 500 pessoas participando vindas das várias regiões das várias ilhas que são assistidas pela arquidiocese de Belém a pastoral das ilhas caminha de uma forma robusta formação das pessoas catequese vida de oração experiência da caridade e da partilha quero agradecer muito a Deus por tudo isso que está acontecendo neste trabalho da pastoral das ilhas enquanto Doni Neu e os agentes da pastoral das ilhas se encontravam para a participação deste grande evento eu estava num outro evento a pastoral catequética de nossa arquidiocese promoveu como faz cada ano o encontro dos crismandos e crismados com o arcebispo foi lá no CESEP ali perto da Unama e ali nós tivemos juntos mais de 4 mil adolescentes e jovens todos todos podem imaginar o clima alegre festivo bonito onde os jovens cantavam dançavam faziam encenações danças paravam para fazer silêncio rezamos juntos tive alegria de apresentar o tema deste encontro quem é o meu próximo baseado na parábola do bom samaritano fiquei impressionado com essa juventude que acompanhava em silêncio com grande atenção o assunto que eu levei para todos eles a participação na Santa Missa está de parabéns a nossa coordenação de catequese da Arquidiocese com o padre Antônio Luiz padre Evandro e toda a equipe assim como este grupo maravilhoso de catequistas homens e mulheres jovens pazes e moças tanta gente que trabalha na catequese em nossas paróquias agradeço aos vários sacerdotes que ali estiveram na parte da manhã atendendo confissões quantos jovens queriam confessar os padres foram e ajudaram o número de padres não foi suficiente para o tanto de confissões que apareciam mas graças a Deus essas coisas todas significam o crescimento e eu dizia a estes jovens que eles são este sinal de esperança para a nossa igreja perguntas perguntas que as pessoas nos enviaram a primeira pergunta eu poderia ter respondido na primeira parte do programa quando falei da faculdade católica mas justamente porque João Rafael de Breves da paróquia de Santana de Breves mandou esta pergunta que se liga ao assunto da primeira parte a faculdade católica vai abrir vagas para leigos quando será o vestibular nós tivemos um vestibular agora no mês de agosto justamente em função dos nossos seminaristas que já estão fazendo o curso regular na faculdade nós divulgaremos as datas de vestibular proximamente vai sair o edital para o processo seletivo que acontecerá na virada do ano não tenho ainda condições de oferecer a data precisa mas a direção providenciará o mais rápido possível até o mês de outubro será divulgada a data para o processo seletivo e portanto para o vestibular nós teremos curso de filosofia curso de teologia teremos o curso direcionado para a formação sacerdotal e teremos o curso aberto de teologia para leigos e leigas todas as pessoas que quiserem fazer assim como o curso de filosofia estamos pensando já no ano que vem em implantar um segundo turno um segundo grupo de curso de teologia à noite justamente para facilitar porque as pessoas têm o trabalho durante o dia então as pessoas poderiam vir para fazer o curso de teologia à noite então é com alegria que eu digo que a faculdade católica ela se destina não só a quem será sacerdote mas se destina a todas as pessoas que estão buscando um conhecimento maior uma formação mais adequada o congresso eucarístico nacional no seu simpósio teológico nos revelou uma coisa que nós já sabíamos mas se reforçou a certeza daquilo que eu digo agora a certeza de que o nosso povo quer conhecer nosso povo quer estudar nosso povo quer se aproximar eu sonho que daqui a alguns anos nós seremos leigos e leigas que farão cursos de pós-graduação cursos de mestrado de doutorado porque chegaremos a isso nós já estamos nos associando associando a uma faculdade romana a Universidade de Santa Cruz já estamos fazendo as tratativas com a Universidade de Lugano na Suíça para bolsas de formação de professores o horizonte é muito grande muito amplo ele se abre para todos nós a fim de que nós ofereçamos a formação adequada e tudo isso graças ao esforço de tantas pessoas que estão se empenhando na organização e consolidação da nossa faculdade católica de Belém Marques faz uma pergunta semelhante quando serão abertas as vagas para leigos na faculdade católica de Belém eu repeti a pergunta justamente pela importância da insistência das pessoas nesse campo aguardem um pouco porque até o mês de outubro nós divulgaremos as datas de forma que as pessoas poderão se inscrever para o vestibular que vai acontecer na virada do ano para que no ano que vem nós já tenhamos essas novas turmas no estudo de filosofia e de teologia que serão abertas para tantas e tantas pessoas que desejarem estudar conosco Graça Costa da paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro a confissão é obrigatória Graça nós temos um mandamento uma recomendação da igreja que a pessoa se confesse pelo menos uma vez por ano eu vou dizer com muita sinceridade é muito pouco que a gente se confesse apenas uma vez por ano porque nós acabamos nos tornando juízes em própria causa então não abrimos a nossa alma além do fato de não acolhermos a graça sacramental quando nós nos confessamos nós buscamos o perdão dos pecados é a primeira finalidade buscamos o aumento da graça e buscamos também a recompensa para a vida eterna antes de dizer que a confissão é obrigatória eu quero dizer que a confissão é um magnífico direito que nós temos no domingo quando me encontrei com várias comunidades nas quais eu celebrei me lembro que lá na terra firme quando celebrei à noite na homilia eu disse uma coisa que uma psicóloga muito competente uma pessoa muito capaz e admiro tanto quem trabalha na psicologia um dia me disse assim Don Alberto talvez nós num consultório de psicologia possamos até ouvir mais coisas do que um padre no confessionário só tem uma diferença que no final nós não podemos dizer eu te absorvo os teus pecados no pai do filho do espírito santo isso é só a graça do ministério ordenado me dizia essa psicóloga como é importante que as pessoas busquem o sacramento da penitência e todos nós você e eu quando nos reconhecemos pecadores haveremos de buscar com muita frequência o sacramento da penitência para experimentar a beleza da graça de Deus que vem ao nosso encontro da paróquia de São João Batista em Nossa Senhora das Graças uma pergunta não identificada a pessoa pede que a arquidiocese baixe um decreto autorizando que se faça silêncio meia hora antes de iniciar as missas o barulho de passagem do som dos ministérios de música atrapalha quem quer fazer orações antes da missa eu acho uma coisa elogiável que as pessoas tenham aquele momento de oração antes da santa missa devo dizer que a gente não resolve as coisas na igreja na base dos decretos porque nem sempre funcionam esses decretos e não é uma forma simpática construtiva aproveito para recomendar que os ministérios de música de cada paróquia preparem com mais antecedência e esta ideia de passar o volume dos instrumentos provavelmente seria eu concordo com a sugestão da pessoa mas devo dizer que não vamos fazer um decreto nesse sentido penso que deve haver uma sensibilização para o valor do silêncio e da oração antes das nossas missas caríssimo irmão caríssima irmã que Deus nos abençoe e continuemos a nossa vida cristã abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Amém